Estamos de volta com o Band Motores e o assunto agora é pneus. Vamos ver as novidades no mercado gaúcho de pneus. Meus campeões, acompanhem com a gente, venham com a gente, pois hoje vamos conhecer a nova casa de pneus Bridgestone em Porto Alegre, a Pneu Express e que dá essa oportunidade a todos os clientes do Rio Grande do Sul de conhecerem os pneus da marca Bridgestone. Aqui conosco, Roger Nascimento. Roger, desde quando a Pneu Express está presente aqui na capital gaúcha? Tudo bem, Roger? Tudo bem, bom dia. Bem, a Pneu Express está no mercado exatamente há um ano, fez um ano agora, dia 8 do 6, e a gente veio trazer um novo segmento em pneus. A gente trabalha com a marca Bridgestone e Firestone, uma marca conceituada no mercado. Temos toda a linha de pneus de passeio ao pneu Ram Flat. E além dos serviços de geometria, balanceamento, suspensão, a gente trabalha com troca de correias, trabalhamos também com a parte de injeção, troca de vela, troca de cabo. Então, a gente tem uma gama bem grande para oferecer para os nossos clientes, né, Bridgestone? Porque aquela história, né, Roger? Nós, no geral, a gente lembra do pneu quando tem algum probleminha, né? Ah, é verdade. Então, as pessoas têm que se conscientizar, na verdade, que tem que ter uma manutenção de pneu, tem que ter cuidados especiais, tem que estar toda hora verificando. Tem que ter uma limparagem importante, né, Bridgestone? Na verdade, assim, uma revisão a cada 10 mil quilômetros, né, um rodízio de pneu, uma geometria, um balanceamento, a cada 10 mil, isso prolonga a vida útil do pneu, né? E lembrando que o pneu, ele tem um TWI, né, que é certa indicadora de desgaste. Chegando no TWI, tem que vir direto para a revenda, para pneus express, fazer a troca de pneu, né? A gente vai levantar o carro, né, vai avaliar para quantos mil mais pode rodar esse pneu, mas geralmente quando chega no TWI, a vida útil já se foi, né, Bridgestone? É por questão de segurança, que é fundamental, né? Exatamente, chegando nesse indicador de desgaste, o que acontece? O carro, ele perde um pouco da segurança, né, em pista molhada, a tendência é aquaplanar, né, em piso seco, toda a impureza do asfalto começa a passar para o veículo, né, vibração e acaba comprometendo outros componentes, né, da suspensão, como terminais, a própria barracial, nós temos também a questão dos amortecedores, né, então o pneu é extremamente importante aí para a segurança, né? Olha só aqui, ó, vamos dar um geral aqui pela loja, ó, na verdade, várias opções, quantos modelos de pneus a Bridgestone Fire vocês estão disponibilizando? Hoje a gente tem mais de 40 modelos aí, né, para oferecer, do pneu de passeio, né, a Bridgestone, ao Ram Flat, né, pneus para SUV, né, pneus de caminhoneta, então a gama é bem grande aí que a Bridgestone oferece, a Firestone, né? Praticamente em todo o segmento de carros de passeio, né? Todo o segmento, né, do popular ao top, né, ao carro mais top, aí a gente tem tudo. E aqui estamos vendo o carro parado aqui, mas temos carros aqui que estão trabalhando, na verdade, vocês têm geometria, suspensão, como você falava anteriormente. É, né, Bridgestone, a gente trabalha, o nosso equipamento é todo americano, né? Vamos mostrando aqui, ó. Vamos mostrar isso, nós estamos ali com o colega, o Emerson, né, que está fazendo a geometria, né, lembrando que a geometria nossa é uma geometria 3D, equipamento americano, é o que tem de mais top no mercado, a gente trouxe para cá, né? Mas eu queria que você nos desse algumas informações sobre algumas novidades, né, alguns pneus de destaque hoje do mercado. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá, vamos passar ali. Pois é, e aqui então vamos conhecer, ó, Roger, o que você pode nos mostrar, quais os pneus do... Eu tenho alguns Bridgestone, né, Bridgestone, para te mostrar algumas opções da Bridgestone, né? Aqui, por exemplo, a gente tem o Turanza R300 da Bridgestone, isso aqui é equipamento original da Honda, é o carro-chefe lá da Honda, né? Vem nos modelos Civic, né? Esse pneu é um pneu que tem dois sucos laterais, dois central para evitar com a planagem, né? Pneu que tem 8mm de borracha, lateral reforçada, né? Isso para impacto, já que nós estamos aí com as nossas estradas com bastante buraco, né, Bridgestone? Então aqui é uma excelente opção, além de ser um pneu original, né? Equipamento original de montadora. A Honda e a Toyota são nossas parceiras, né? Parceiras da Bridgestone aí, com esse excelente produto, né? Equipamento original. No lado aqui temos outro modelo? Aqui nós temos o Potenza G3, tá? Esse pneu é um excelente produto, é um dos pneus mais esportivos da Bridgestone. Esse pneu é usado em quilômetro, para ter uma ideia, é usado até em quilômetro de arrancada. Olha só, é! Não, esse aqui é a garra mesmo, né? Ele tem um desenho chuva, né? Também com dois sucos laterais e um central aí, para evitar com a planagem. Salientando esse pneu aqui, tem um detalhe. Ele tem o protetor de borda aqui, ó, né? Para evitar, na hora de estacionar o veículo, que o cliente arranha a roda, né? Então ele tem esse protetor de borda e além de ter uma garantia complementar que a Bridgestone oferece aí, né? Bom salientar isso também, de seis meses contra avarias acidentais. O cliente botou o pneu aqui comigo, né? Na Pneus Express. A gente garante por seis meses contra avarias acidentais. Bolhas laterais, cortes e até mesmo furo, tá? Chegou aqui, né? O pneu cortou, é trocado na hora, durante esses seis meses. Deu bolha, vem aqui, a gente troca, furou o pneu, a gente faz o conserto, conserto interno e segue a vida útil do pneu tranquilo. Interessante, hein? É, a garantia complementar é um carro-chefe da Bridgestone, né? Além de ser um excelente produto, né? A gente faltava essa aí, a gente agora tá dando aí a garantia complementar. Vale a pena, Bridgestone. Maravilha. Então viemos aí, meus amigos, boas atrações, boas novidades para os gaúchos ali. As novas lojas da Pneu Express, marcas Bridgestone, Fires, pneus consagradíssimos. E que agora, claro, cada vez mais próximo dos gaúchos. Obrigado, Roger. Estamos às ordens, o que precisar, estamos aí, muito obrigado aí. Estamos às ordens. E nós, claro, tudo o que acontece, tudo o que tem de novidades nesse fantástico mundo do automóvel, aqui no nosso Banho de Motores. E já preparando o seu segundo modelo nacional, a marca Jeep mostra os seus destaques. Olá, campeões! Pois, olha só, Jeep, um nome fortíssimo no mercado global, uma marca consagradíssima e cada vez mais em evidência no Brasil. Pois agora, temos fábrica Jeep no Brasil. É, meus amigos. E o Renegade é um dos grandes sucessos da Jeep. Nós hoje estamos aqui numa das casas Jeep Savaralto, Porto Alegre. Kleber Lindo, que é o comandante aqui da Jeep Savaralto. Kleber, a Jeep, claro, já consagrada mundialmente, mas com a chegada do brasileiro Renegade, cada vez mais o brasileiro, né, o consumidor tem acesso e consegue entender melhor o conceito Jeep. Bom dia a todos, bom dia, Brasolim. Prazer estar com vocês aqui na nossa loja. É, a Jeep cresceu muito, né, com essa fábrica em Pernambuco, que nos trouxe a oportunidade de trazer uma marca muito consagrada mundialmente, que é a Jeep. O Renegade explodiu de vendas e continuamos a crescer todo mês, apesar dessa decadência, desse problema que está tendo o Brasil, né, um problema econômico, todo mundo sabe. Então, nós estamos procurando oportunidades e estamos oferecendo condições diferenciadas para os clientes. Com a fábrica de Pernambuco, houve um aumento no volume de vendas da marca Jeep. E como todo mundo sabe, está todo mundo cansado de ver notícias no Brasil, que a nossa economia não está boa. Então, nós temos que oferecer condições especiais para trazer o cliente de novo para as lojas. Então, isso é que está fazendo o Grupo Savaral, está trabalhando em cima de condições e oportunidades para aumentar a venda novamente. Então, nós estamos fazendo condições, financiamento de taxa zero, 0,99, algum desconto, alguma coisa, e para chamar novamente esse cliente para a loja. O que me parece, Kleber, me corrija se eu estiver enganado, é que com a chegada do Renegade, vocês conseguiram abrir mais o leque de clientes Jeep, né? Porque vocês têm, digamos, um SUV com características Jeep mesmo, né? Mas um SUV compacto pode se adaptar muito bem ao urbano, à cidade, sei lá, às características off-road. Hoje, o modelo Renegade tem várias opções. Tem opções a gasolina, a diesel e dentro dele, de cada um, tem as suas versões. No caso, quem quer um espírito Jeep, trilhas, essas coisas, pode pegar um diesel 4x4, um Trailhawk, por exemplo, que é um carro 4x4, diesel turbo, 2.0, 9 marchas, um carro robusto, que ele serve tanto para off-road, como para estrada e como para cidade. Então, tu vai ter também o carro mecânico, vai ter um carro automático, não diesel aí, no caso. Então, é um leque com vários opcionais, o carro, tu pode montar o carro de acordo com as tuas necessidades. Tu quer um carro com mais opcionais, com teto solar, com mais airbags, enfim, tu monta o carro que tu quiser e em 60 dias tu tem o carro. E a linha Jeep, Kleber, além do Renegade, tem o consagrado Cherokee, né? O Grand Cherokee. Sim, nós temos a Grand Cherokee, nós temos a Cherokee, que seria essa aqui. Temos, no caso também do grupo, nós temos o 300C, nós temos a Town & Country, enfim, tem uma variedade de... Vem novidades em termos de picapes. Vem agora no segundo semestre, a gente está aguardando aí alguma coisa que está meio em segredo, a gente não sabe quando mesmo, especificamente, quando vem o carro. No final do ano vem outro modelo, também produzido no Brasil. Então, nós temos que aguardar que vem coisa boa. E a frase de para-choques de hoje é a seguinte, comecei a beber por causa de uma mulher e até hoje não tive a oportunidade de agradecê-la. Se você tiver alguma sugestão de frase, envia para a gente, acesse a nossa página no Facebook, Band Motores RS. É, chegamos ao final do nosso Band Motores de hoje, passou rapidinho, com o pé no acelerador sempre. Mas se você quiser mais Band Motores, logo mais, a partir das 14 horas na Rádio Bandeirantes, na Band AM640 e na FM94,9. E nós voltamos no próximo final de semana, aqui no nosso Band Motores, sábado, 10 horas da manhã, e horário alternativo neste domingo, a partir das 8h30 da manhã. Até lá!